É uma comemoração mesmo dessa estrada toda, de todos os discos. A gente bota uns lados bens, os sucessos que tem que estar em todo show. Enfim, é uma celebração e uma boa desculpa para continuar na estrada. Música Gravou um disco aqui ao vivo. Blitz ao vivo foi gravado no Imperato, antes dessa transformação. Nossa, tá bem lindo. Eu não consigo nem lembrar direito como é que tava o antigo. Porque nós gravamos um CD aqui ao vivo em 94, foi ótimo, assim, tava abarrotado. E agora o som tá maravilhoso, a luz tá ótima. Então é um lugar que a gente ficou super animado em ir fazer o show aqui. Música Foi maravilhoso. Eu esperava que fosse bom, mas que não fosse tão bom. Foi ótimo, tô apaixonada. Achei sensacional, fez o outro tá cada vez melhor. Foi perfeito. Show muito vibrante, muito emocionante. Já vou curtindo no carro CD, tá bom? Beijo. Aguardo vocês de volta. Você é um sol na mão. Você é um sol na mão. Foi isso que ela me diz. Você é um sol na mão. Música